Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, essa é a data que é Muitas felicidades, muitos anos de vida Ainda aqui com muita atenção, essa é a nossa oração Que Maria é gris para mim, é com o teu coração Quem será que hoje vai casar? Vai depender, vai depender, vai depender Ele aceitou, ele aceitou Agora eu quero fazer o meu discurso Discurso, discurso, discurso Vamos escutar Gente, em primeiro lugar, como eu falei Quem é que entra? Entra pra fazer o discurso Ei, tá gravando, Paulinho? Ei, deixa eu gravar, eu quero gravar o meu discurso Silêncio no tribunal Como eu sempre falo Eu agradeço a todo mundo que vem Como todo mundo sabe, eu sou a pessoa mais sentimental do mundo A pessoa mais floresta do mundo A pessoa mais simpada do mundo Eu agradeço a todo mundo que está aqui Como eu sempre falei, eu pedi para o povo trazer presente Mas a coisa mais importante que vocês trouxeram Foi vocês mesmos Quando eu morrer, eu não vou levar nada Porque quem me trouxe para cá, não Mas eu vou lembrar todas as minhas Eu não vou levar nada